Letra da pessoa que olha a sua foto escondida Vamos descobrir as letras? Primeira opção é o cristal amarelo Segunda opção é o cristal da cor azul Pra você que escolheu o cristal amarelo, vamos descobrir as letras de quem olha as suas fotos escondidas Letra I, a letra Q, a letra X e a letra U Letra do nome, sobrenome ou apelido da pessoa Opção 2, o cristal azul Letra de quem olha as suas fotos escondidas Primeira letra, a letra H Segunda letra, a letra J Terceira letra, a letra G A letra C Quarta letra, a letra B Do nome, sobrenome ou apelido de quem olha as suas fotos escondidas Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp é o 2198-655-6776 Tchau, 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 tchau